Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Na paz? Pessoal, hoje eu estou aqui plantando umas mudinhas, né? Que eu agora estou nessa fase, né gente? De plantar e plantar e plantar. Então eu estou gostando demais dessa fase. E eu estou aqui abrindo umas covas, porque eu tinha... Eu deixei secar uns cocos ali, gente, que já é produção nossa, já são mudas aqui dos cocos que a gente plantou, os cocos da praia, né? Então eu estou abrindo umas covas e vou plantá-las. Feliz, né? Porque já são mudas aqui, produzidas aqui mesmo na chácara. Não precisei comprar, tá? Então a gente vai estar plantando elas e eu vou estar mostrando tudo para vocês. E outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês, gente, há muito tempo eu procurava por uma muda e não encontrava. Já tinha procurado nesses viveiros tudo aqui no Guaraí e não encontrava. Inclusive procurei até em um viveiro em Palmas, né? Mas aí o que aconteceu, gente? O Marcos veio para cá, né? O professor Marcos veio para cá. E ele tem um viveiro, né? Que é o viveiro Flora. E eu nunca lembrei de perguntar para ele se ele tinha as mudas da bacaba. Aí ele veio aqui um dia, naqueles dias que ele esteve aqui em casa. E aí eu estava ali, gente, reservando umas mudinhas que vocês viram. A coisa mais linda. Eu comprei a bacaba, né? Preparei a bacaba. Vocês sabem como é que é o preparado. Não sei. Se vocês não souberem aí, depois eu ensino para vocês. Se não souberem, não souberem, tá? Eu vou ensinar para vocês. Porque bacaba é uma das frutas, gente, que eu mais amo. Eu amo bacaba. A Fran também ama. Eu gosto de açaí, gente, mas eu gosto mais da bacaba. Vocês acreditam? A bacaba tem um gosto assim mais... Sei, não sei. Ela tem um gosto mais forte. O açaí eu gosto também. Mas se tiver bacaba e açaí, o Edmilson aqui prefere o açaí, tá? Então eu... E aí como eu estava falando para vocês, né? Eu cuidando bem dessas mudinhas, né? Que eu preparei a bacaba e peguei os caroços tudinho. E joguei num lugar assim, semeei, né? A semente. E aí eu estava todo alegre. Falei, ó. Estava tudo brotadinho, as mudinhas tudo bonitinhas. E aí o Marcos veio para cá e falou, Edmilson, e essas mudinhas aqui, o que é? Eu falei, é bacaba, cara. Aí tu conseguiu produzir aqui a bacaba. Eu falei, consegui. Aí ele riu, gente. Ele sorriu demais. Ele falou, rapaz, isso aqui não é bacaba, não. Isso aqui é macaúba. Vocês acreditam, gente, nisso? E aí ele sorriu e falou, é macaúba. Estou te falando que é macaúba? Aí eu falei, Marcos, eu não acredito, não. Marcos, que é macaúba, não. Não tem lógica. Aí ele falou, pois é, meu amigo, que é macaúba. E toda vez que ele me vê, ele fala, e a muda da macaúba? Aí a gente foi levar ele lá em Palmas. E aí ele me deu, gente, ele me deu três mudas da bacaba. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Ele me deu as três mudas da bacaba. E eu cheguei à noite tão empolgado e fui plantar elas. Eu não mostrei plantando elas, mas eu estou aqui para mostrar para vocês agora ela plantada já. Porque no dia que eu plantei estava escuro, não dava para vocês verem direitinho. Então olha aqui, gente, olha que linda a muda da bacaba. Aqui está uma, está vendo? Plantadinha já. Aqui tem outra. Eu plantei ela tudo na beirinha da cerca, gente. Estou matando aqui a muriçoca, vocês já acreditam? Aqui está a outra. E a outra, gente, aqui, ó. Então são três mudas já bem grandes mesmo, tá? Olha só. Ó, está vendo? Então essa é a novidade. São as três mudas de bacaba. Porque vocês devem se perguntar aí, Edmilson, mas aí na chácara de vocês não tem bacaba? Gente, não tem. Aqui é muito difícil para nós aqui, nessa parte. Porque aqui, gente, é assim. Tem uma parte entre a BR-153, que é para lá, é areia. E para cá é uma terra, é cascalho, né? Terra preta. Então para cá a bacaba é muito difícil. Para vocês terem ideia, lá no meu sogro também não tem. A fazenda dele é grande. E para cá, aqui perto da gente, não tem também. Mas tem lugares que tem nesse tipo de terra, tá? Aqui, eu não sei o que foi que aconteceu, que não tem. Mas eu vou plantar e vou produzir aqui também. Porque nada é impossível, né, gente? Quando a gente quer, a gente corre atrás e consegue, né? Não tem esse negócio, não tem mimimi, né? Não tem negócio de, não, não vai dar certo. Não tem isso. Sim, a gente corre atrás e consegue. Aqui, ó, as mudinhas de coco, gente. Tá vendo? Eu mostrei uma para vocês que estava lá na composteira. Olha só, tá vendo? Ó o brotozinho dela lá. Muito bonita. Eu vou botar ela aqui, vou plantar. Tá? Essa outra aqui também já é produção aqui do sédio. Tá vendo? Essa está bem menorzinha. Essa eu vou colocar aqui. Eu planto, vocês... Eu planto coco, gente. Eu não cavo buraco grande, não. Por quê? Eu aprendi isso com o meu sogro. Eu não sei se eu já contei uma história para vocês aqui no sédio. É... Deixa eu mudar aqui a posição. É, eu... Eu aprendi com o meu sogro. Eu tentei no início que a gente comprou aqui o sítio. Eu tentei plantar coco aqui de tudo quanto foi jeito e não dava. Gente, eu não sei, mas... Eu não me lembro mais direito, mas foram muito... Foi mais de 20 mudas para mim conseguir 3 pés de coco que hoje está produzindo aqui no sítio. Foram mais de 20, isso mesmo. Eu plantava, fazia aquela cova grande de 60 por 60, de 50 por 50, colocava carvão, colocava areia e nada ia para frente. Aí um dia meu sogro chegou aqui e falou... Não, Edmilson, deixa de bobeira, rapaz. Tu pega a cavadeira e cava só o buraquinho mesmo que cabe o coco dentro e você coloca o coco dentro e planta. Gente, por incrível que pareça, esse foi o jeito que deu certo aqui, que eu consegui esses 3 pés que hoje produz aqui no sítio. Gente, tem bastante coco, está bastante carregado os 3 pezinhos lá da frente e eu vou até estar mostrando eles para vocês também nesse vídeo, tá? Eu vou enterrar aqui agora as mudas de coco, tá? Então está aqui, gente, todas as 3 plantadinhas, tá vendo? Essa aqui, ó, tanto que essa está bonita. Essa foi a que eu peguei lá na composteira. Ele estava lá dentro, a mudinha, muito bonita. Aqui, ó. Aqui está a outra, né? E aqui está a outra, bem menorzinha, né? Essa aqui é bem pequenininha, mas está aí. Deus vai abençoar e vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque eu creio que eles vão frutificar bastante. E agora eu vou mostrar para vocês lá os pés de coco carregadinho, tá? Para vocês verem. Olha só, pessoal, como que ele está carregado. Vocês estão vendo? Que benção de Deus, olha o tamanho desse cacho. Bem carregado, tem verdinho, já tem uns mais secos um pouquinho, tem outros menosinho lá em cima. Aqui já tem uns quase secos, tá vendo? Olha só. Está carregado uma benção. Para vocês verem, né? Esse aqui já foi um dos três que eu consegui plantar aqui no sítio, que eu consegui produzir, né? Esse aqui já é... Aqui é açaí, ó. Vocês estão vendo? Aqui está o outro. Esse aqui também. Ele carrega menos, gente. Esse aqui ele carrega bem menos. Mas como vocês podem ver, tem bastante coco também. Está vendo? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E fiquem todos na paz de Cristo. Amém? E é isso que eu tinha para mostrar para vocês, gente. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e deu seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. Um grande abraço. E uma boa semana para todos. Amém? Pessoal, e eu não podia deixar também de agradecer o Marcos, né? O do viveiro Marcos. Do viveiro Flora, né? Meu amigo Marcos. Agradecer ele pelas mudas, né, gente? Marcos, muito obrigado aí de coração pela muda de Bacaba, né? A muda original. Não a de Macaúba. Eu te agradeço aí de coração. E eu vou deixar aqui, gente, na descrição do vídeo, o contato do Marcos, tá? Do viveiro Flora. Você que tem interesse aí em umas mudas bonitas, viu? Saudáveis. É lá, viu, gente? Vocês vão comprar e não vão se arrepender, tá? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.